Sejam bem-vindos à família Maria Clara JP e hoje temos um vlog muito especial que é a formatura da Maria Clara aqui nos Estados Unidos. E agora nós estamos indo no shopping para a Maria Clara escolher o vestido da formatura, mas antes se você quer ver esse vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Gente, agora eu tô aqui no shopping para escolher meu vestido de formatura e eu tô muito empolgada. A gente vai dar uma olhada em algumas lojas, ver algumas opções e vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. E tem que ser uma coisa bem especial porque a festa de formatura da Maria Clara, né? A Carol já tá saindo do foco aqui, começou a estimentar roupa pra ela. Olha, gente, como é que essa blusinha é linda, eu adoro esse tecido assim. Não, qual o foco? É, ela foi o vestido da Maria, mas é lindo esse aqui, gente, acho que eu vou levar pra mim. Aqui, filha, vestidinho, ó. Gostou? Não? Gente, eu gostei desse aqui pra Maria porque ele é brilhoso, mas ele é um brilhoso bem discreto. Eu acho que não tá doendo. O que você achou, filha? Aqui, mas esses tem vários tipos de roupa, menos o que a gente quer. Não, tipo assim, tem mil opções de vestido, mas nenhum serve. Difícil tarefa de escolher um vestido pra Maria Clara. Gente, tem esse aqui brilhosinho que eu achei bem bonito. Não gostei. Não gostou? Mas ele é lindo, filha. Vou levar pro provador e aí você decide depois de provar, tá bom? Gente, a Maria Clara acabou de botar o primeiro vestido dela. Eu achei lindo. O que você achou, filha? Gostou? Ai, que bom, gente. Primeira prova já tá aprovada. E aquela blusa, gente, que eu separei pra mim, eu achei linda. Mas ela tá grande, olha como é que ela tá grandona. Cabe duas caróis aqui. Então eu vou ver se ela acha um tamanho menor pra mim e a gente meio que combinou, né, filha? Olha a blusa e o vestido. Mas vamos experimentar a outra roupa. Esse aqui, ó, é coloridinho. Eu achei lindo também. Vamos experimentar. Então, gente, não é bem uma formatura. Na verdade, chama-se Bridging Ceremony. Que quer dizer que é uma passagem da Elementary, que é a escola mais básica, pra Middle School, que é o ensino médio. Por isso chama-se Bridging Ceremony. Mas é que, na verdade, lá no palco ela vai atravessar mesmo uma pontezinha fake que eles fazem. Pelo menos foi assim que o João Pedro, não sei se vocês lembram do vídeo do João Pedro. O João Pedro tirou uma foto em cima da ponte, entendeu? Então é isso. Não é a formatura em si. A gente fala formatura, o pessoal do Brasil entender. Mas isso chama-se Bridging Ceremony. Gente, a segunda opção é um vestido curto. Eu achei que ficou bem bonito. Mas a Maria não curtiu muito. Mas ainda tem mais um pra gente experimentar, que é esse aqui, ó. Mas por enquanto, esse comprido aqui tá ganhando. Gente, esse daqui ficou grande em cima e pequeno aqui. Então não gostei não. Então eu achei muito curto. E aí, moço, qual é agora? Então, agora a gente teve um pequeno problema. Que aquele vestido longo, a gente não achou o tamanho da Maria. E aquele que ela provou tava apertado aqui atrás. Aí a gente conseguiu achar um outro vestido curto. E agora a gente tá procurando sapato. Eu fiz isso aqui pra mim. Eu vou usar isso daqui. Porque eu costumo pegar meu contorno. É, e a Maria escolheu isso aqui pra ela. Mas ainda tô olhando. Pra você ver o jogo melhor. Ah, gente, vou fazer aqui uma declaração homem sofre. A minha esposa falou aqui. Gui, vamos lá que a gente vai escolher uma roupinha pra Maria Clara. Ela está aqui a hora. A gente falou que roupa e sapato. Eu não fico falando. Gui, vamos no shopping toda hora. Eu não fico falando isso. Eu caí na armadilha do... Vamos rapidinho no shopping. Se você é homem e já caiu nessa armadilha, deixa aqui nos comentários o seu sentimento. Eu acabei de cair nessa armadilha. Vamos rapidinho no shopping. Só tem uma peça aqui da Maria Clara. E o sapato também é só uma da Maria Clara. A Maria Clara tá bem objetiva. A Carol tá aqui me enrolando. Aí o que eu sou obrigado a falar? Tá linda. A gente vai embora rápido. E se eu falar que está feio, a gente vai ficar aqui escolhendo vários. Eu já falo que tá bonito logo. Seis horas e meia depois. Bom, gente, eu acho que agora a gente concluiu as compras. A Carol comprou toda a loja. Não, mentira, gente. Foram só três pares e tem muito tempo que eu não compro nada pra mim. Três? Eu tô vendo quatro aí. Não, mas não é da Maria. Eu queria muito levar essa sandália aqui, mas vai ficar pra próxima. Eu vou esperar meu marido vir aqui sozinho e fazer uma surpresa pra mim. Gente, pra comemorar a minha formatura, agora a gente vai tomar um sorvetinho. Já selecionamos sorvete, mas a Carol pegou um sorvete de três. Peguei eu. Gente, minha mãe falou que a gente não podia exagerar. Olha o dela e olha o meu. Gente, é porque eu não sei botar, eu não sei a quantidade certa pra botar, eu acabo exagerando. Ela exagerou mais que eu. Peguei de morango e Nutella. Morango e Nutella e o seu? Nutella. Baunilha e doce de leite. Três sabores. Eu peguei só morango e baunilha. Tá, é isso aí. Vamos comer. Por hoje é só. Conseguimos comprar o vestido, o sapatinho e amanhã que é a grande formatura. Então até amanhã, gente. E hoje chegou o grande dia, o dia da formatura da Maracara. Estamos aqui, ó, todos prontinhos. A Carol linda. A Maracara vem de branquinho, a mamãe vem de branquinho também, tá com a mãe e a filha. Tá todo mundo lindão. Estamos orgulhosos, gente. Minha princesinha tá se formando. E é isso aí. Nós estamos orgulhosos e emocionados que a Maracara tá conseguindo alcançar os objetivos dela e passando da Elementary pra Middle School. Essa aqui é Middle School, gente, ó. É a nova escola da Maracara a partir do ano que vem. Aqui nos Estados Unidos é diferente. A mudança do ano acontece sempre no meio do ano. Então, e agora em maio, né, que a gente tá, claro, ela vai mudar. E em agosto ela começa na nova escola, que é na Middle School. Bom, estamos aqui na cafeteria da Middle School e tem uma bandeirinha do Brasil ali, ó. Figurando. Brasil, 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 Brasil. Isso aí. Isso aqui tem todas as nações de pessoas que estudam nessa escola. Eu costumo dizer que Orlando tem o mundo inteiro morando aqui. Os Estados Unidos, né, amor? Mas Orlando é mais. Orlando é mais, é verdade. Bom, vamos nos acomodar e depois a gente conversa mais. Vamos lá. Então, gente, chegamos, já nos acomodamos, conseguimos um lugar mais ou menos. Tá, a Maracara já vai pras amiguinhas. Ai, gente. Vamos acompanhar. Olha, a Maricara, ela fez uma peça de teatro que eu chorei, gente. Não, eu não chorei, mas eu fiquei com vontade de chorar. A gente não pôde filmar porque era proibido filmar, mas foi legal. Vou mostrar pra vocês, mas pelo celular que é mais comum as pessoas estarem filmando, é uma pontezinha que a Maricara vai atravessar. Dá uma olhadinha. Tá vendo ali, ó, uma pontezinha branca lá. Por isso que chama-se Bridging Ceremony. Os alunos atravessam aquela ponte de um lado pro outro, quer dizer, saindo da Elementary pra Middle School. A Maricara tá ali, ó. A Maricara aqui é um, dois, três... A Maricara é a sexta menina que vai receber ali a certificada dela e vai atravessar a ponte. Não temos mais filhos no Elementor. Não fica triste, não. Vamos escutar o pronunciamento da professora, da Maria, agora. We have shared so many wonderful memories. We know you will all do amazing things in the future. And we cannot wait to see what is in store for you. We wish you the best of luck in middle school. Maria Clara Do Amaral, AB Honor Roll. Matias Gascu, AB Honor Roll. And we can't wait to see what is in store. Noah Gastavide, AB Honor Roll and Principal's Award. Gente, é um negócio que dura só 10 segundos e deixa eu chorar. Vou parar de filmar agora, depois eu volto a filmar, senão vou chorar. Mas a Maria ganhou aqui um certificado de que ela só tirou A e B. Olha, chama-se AB Honor Roll e o certificado de... Ela atravessou a ponte, o sexto ano. Eu sou a ponte, o sexto ano. Eu sou a ponte, o sexto ano. E a ponte, o sexto ano. Eu sou a educator, seu dói e o making doer... Amém. Esse foi um pedacinho da peça que vocês não viram, que a Maria Clara participou. Foi muito lindo, estudante. Gente, as professoras também são homenageadas na formatura e estão ganhando rosas agora, ó. E temos um professor ali também, tá? Representando os homens. Olha ela. Agora é uma apresentaçãozinha no slideshow das fotos das crianças da escola, né? Vou chancar um pouquinho porque não dá nem pra ver direito. Bom, gente, acabou a formatura e agora a gente vai deixar a Maria Clara escolher um lugar pra gente jantar em família. Filha, pra onde você quer ir? Pizzaria. Quer ir pra pizzaria? Então, nós vamos partir pra pizzaria. Partiu espia. Vamos comer. Acompanha a gente, hein? Gente, minha filha tá crescendo. Ela não tá mais no elemento. Olha só como é que ela tá grande, gente, ó. Vamos? Vamos, minha linda. Gente, sério, eu quase chorei. Eu quase chorei porque são... Os filhos não compreendem isso, mas os pais compreendem. É um momento único na vida. É um momento único e principalmente porque a Maria é minha caçula. Então eu não vou estar aqui de novo, né, Gui? É, e é isso aí. Formatura só daqui a quatro anos com o JP. Então, gente, acabamos de chegar aqui na pizzaria. É uma pizzaria brasileira aqui em Orlando. Que a temática dela é do avião 14 bis. Legal, né? Ali atrás, ó, tem umas cadeiras que você parece que tá voando também no avião. E aqui em cima tem aqui os próximos voos, ó. Legal, né? Tem até painel com voo aqui em cima. Mas aí, filha, como é que você tá sentindo? Agora é sério. Legal. Bem sucinta, né? Bem sucinta. Chegou a pizza. Que sabor é esse, amor? A gente pediu bacon com alho. Bacon com alho. E fronca de peria. E fronca de peria. E fronca de peria. É bonito, hein? E agora chegou também as esfirras. Hummm, é bom! Bom, gente, a noite terminou em pizza e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Parabéns, Maria!